Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o crossover, é o capacete da X11 com viseira interna Óculos interno, faz quase que toda a conexão aqui com o campo de visão dele Então você fica totalmente fechado quando está usando o óculos interno Viseira dele tem um campo de visão mais amplo Entrada de ar no queixo Duas entradas de ar na cabeça Saída de ar atrás Esse aqui é o areia Toda a forração dele é removível, cinza, bem confortável, fecha o micrometro Já dá para colocar intercomunicador nesse capacete se você quiser, tá? O bavete dele é bem diferenciado, veda bem esse capacete, faz pouco barulho, tá? A pala pode ser retirada, você pode usar ele naked sem a pala Tem outras cores, eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo, tá? Agora quem quiser viver ao vivo, a gente está na Rua Pompona 9632 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Isso aqui é uma mini narigueira, tá? Para impedir de embaçar Apesar do seu nariz ficar bem longe da viseira aqui na hora que você fecha ela Por esse bico aqui, tá? Ele tem uma versão preta também E mais algumas outras cores Vai estar tudo aí no link na descrição do vídeo aí, tá bom? E quem quiser ver na loja também, dá uma olhada É Rua Pompona 932 O WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Qualquer dúvida chama a gente aí, valeu? Segue a gente aí, deixa um like no vídeo Até mais, tchau, tchau Tchau